Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro DOCS, Documentários Espirituais, onde eu trago para vocês importantes conhecimentos que eu vou vendo ao longo dos livros que eu leio, e eu estou lendo Obreiros da Vida Eterna, um livro maravilhoso que eu vim compartilhar aqui com vocês, algumas noções, grandes noções sobre a vida no mundo espiritual, coisas incríveis que acontecem lá, que nos trazem grandes esclarecimentos acerca da vida eterna. E hoje, pode ter certeza que este vídeo está muito especial, nós vamos sair daqui com conhecimentos que utilizaremos pela eternidade, porque nós vamos ver, vamos ter um completo novo entendimento, muito necessário aqui na crosta, sobre o poder das palavras, algo que eu acho que você nunca ouviu, é sobre o poder das palavras, e isso vai fazer você mudar algumas coisas, eu tenho certeza. E para melhor, é óbvio, porque é muito importante isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a Câmara de Iluminação, que é o estágio de preparo para o contato superior, porque nós vamos ter um contato superior no vídeo de hoje. Nós vamos ter a presença do venerável ser Asclepius, que ele vai nos trazer quatro grandes e importantes respostas. Nós vamos ver a tela cristalina, onde o Asclepius vai se apresentar. Ele é um ser de uma dimensão muito importante aqui do planeta Terra, e nós vamos falar sobre ele agora. Vamos falar sobre a chegada do visitante, deste visitante, e as respostas que ele nos dá. Regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Não poderíamos, por nossa vez, demandar ao plano de Asclepius? Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? Nós vamos ver de onde vem Asclepius, e se nós podemos chegar lá onde ele está, neste momento, nessas camadas superiores da Terra. E com isso, nós vamos ter uma grande noção de onde nós nos localizamos no cosmos, e os passos que ainda nos faltam dar frente à nossa vida cósmica. Este é um dos mais especiais docs. Eu espero que você se acomode muito bem aí, fique comigo ao longo do vídeo, porque, como eu disse, são conhecimentos para toda a eternidade, os que hoje vamos adquirir aqui, agora. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos, então, para o primeiro ponto do sublime visitante, o poder do verbo e da palavra. Pois é, orientações sobre o uso das palavras. Porque quando nós fomos nos reunir, quando eles foram se reunir com Asclepius, estava sendo preparada a chegar do Asclepius, eles precisavam ter um campo energético propício, é claro. Só que, para atingir este nível de energia necessário, era preciso que fossem cuidados as palavras que fossem geradas no ambiente. Sabe por quê? Olha a orientação dos mentores, e veja só que os mentores espirituais vão trazer estas quatro perguntas para o Asclepius. Então, o Asclepius é um mentor dos grandes mentores, que é ao qual ele vai nos trazer algumas palavras hoje. E esses mentores, no preparo para a chegada do visitante, diz que é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente com conversações ociosas e inoportunas. E veja só que isso refere-se somente às mais respeitáveis congregações da terra, desperdiçam metade do tempo com conversações ociosas e inoportunas, o que, entre isso, com certeza inclui reclamações e palavras que caminham para uma decadência energética. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental ou a que são projetadas. A palavra cria imagens vivas que são projetadas no terreno mental, produzindo consequências boas ou más, produzindo consequências. Segundo a sua origem, essas formas naturalmente vivem e proliferam. A gente é responsável por tudo que a gente cria. E nós criamos palavras. Nós criamos pensamentos que geram palavras, que geram forma. E tudo que existe no universo é vida. E a vida tende a o quê? Tende a crescer e a se proliferar conforme nós, cada vez mais, a nutrimos, fazendo com que gere resultados e consequências boas ou ruins. Mas ninguém aqui presta atenção a essas importantes emanações que fazemos a todo tempo. E considerando a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam, senão, a serviços destruidores, por meio de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Claro, como a gente fala muito aqui na Terra, está sempre falando, e a maioria são coisas e criações não tão positivas, o que acontece nesse destino, senão, a serviços destruidores, essa energia que a gente próprio cria. E aqui eu tenho palavrões, vou marcar aqui como concluída essa listinha aqui, mas porque nós estamos havendo ainda palavrões, pessoal, perceba, eu percebo, na vida, eu percebo que as situações não favoráveis, sempre as pessoas que costumam utilizar palavrões ou palavras baixas ou gritar estes mantras negativos, que assim é visto pela espiritualidade, tendem a ter muito mais cenários conflituosos na vida, muito mais problemas, que vai gerar o que? Mais uma vez um novo palavrão. Olha a merda! Né? E vai... Sabe aqueles palavrões que soltam? Gente, é criação viva, é uma energia que tu gera, que tu cria, que tu fica responsável e que vai frutificar, vai frutificar numa outra ação que provavelmente tu vai reagir da mesma forma com uma bela de uma palavra grande, que às vezes é pequena, mas é uma palavrão, é um mantra negativo. Então, eu, vocês já... eu tenho mais de dois mil vídeos aqui no canal, vocês já viram algum momento eu utilizando uma palavra, um mantra negativo, para alguma coisa? Não. Perguntem a qualquer pessoa, o Elio, o Jordelê, quem for. Agora, eu nunca falei palavras desse baixo calor, quer dizer, que eu considero assim, dessa baixa energia, porque eu sei da responsabilidade energética que eu tenho sobre elas. Então, eu me acostumei e isso me traz inúmeros benefícios, que eu espero que traga a todos vocês. E da mesma forma, né, pessoal, já vamos ver como mantras, né? Olha só como os mentores ainda nos acrescentam que toda conversação prepara acontecimentos em conformidade com a sua natureza. Um palavrão, o que vai preparar? Porque está preparando acontecimentos, né? Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos de quem lhe assume a direção intencional. Vai produzir logo ali coisas para ti, sincronicidades para ti. Às vezes tu nem sabe o porquê que certas coisas acontecem, certos estresses, certos problemas, certas incomodações, mas é pelo teu vício em projetar energias de forma viciosa. E, às vezes, inconsciente, porque tu não sabe o que isso gera. Mantras e afirmações, da mesma forma, imagina, então, a benesse, o benefício de mantras na nossa vida, não é? Como proferir boas palavras faz bem, e aqui nós estamos chegando no encontro com o nosso querido Asclepius, porque, da mesma forma como mantras geram energias positivas que vão prosperar e frutificar, afirmações fazem com que aquilo atenda a se concretizar, eu sou, olha o verbo, né, eu sou luz, o que isso gera, né, isso me conecta com a luz. Eu sou um imbecil, isso me conecta com a imbecilidade. Não, não é pra menos. Sim, 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 senhoras e senhora. Então, afirmações positivas, afirmações boas, eu tenho aqui até 20 afirmações pra te fazer diárias maravilhosas que vão produzir coisas boas na tua vida, com toda certeza. Então, olha só o que se fala, né, sobre mantras e afirmações, o que os nossos mentores do mais alto se fazem sentir. Por que que essa câmera que a gente tá vendo foi preparada e é preparada? Porque toda a mente gera energias e pensamentos, então a mente em desequilíbrio, ela vai gerar palavras em tendências desequilibradas. E isso se faz sentir a estes seres de incrível sutilidade, né, então por isso essa preparação nessa câmera que a gente já vai ver como é a entrada lá. Então, a ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Viu só, pessoal? Por isso que quando fazemos orações, geralmente a gente traz palavras boas, elevadas, poderosas, e isso amplia o ambiente aliado ao poder dessas palavras, que são mantras, que são energias que geram e que vibram. Estamos entendendo o poder das palavras, eu tenho certeza que a gente vai reformular as nossas frases a partir de hoje, bem como assim eu o fiz. Chegamos na entrada da câmara de iluminação. Instalado o registro vibratório para a natureza das palavras. Na antessala da câmara da iluminação é instalado um anteparo, que é uma tecnologia, que é um registro vibratório para a natureza das palavras, porque nas nossas mentes estagarelas vai passando, vai passando, vai passando, de acordo com as palavras que passam, se sabe o nível, gera uma frequência, gera uma energia que é compatível ou não com a passagem para a entrada nessa câmara para ter a dignidade e compreensão de ouvir as sublimes palavras do Asclepius, que nós veremos que é um ser de muito poucas palavras, porém precisas. Ele fala quase nada, mas é no ponto, e ele mesmo diz, da incrível dificuldade de encontrar pobres palavras do nosso idioma que representem quase qualquer coisa. Então vocês vão ver aqui que eles vão se remeter para nos trazer as respostas. Antes de natureza vibratória, observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou o sorridente o mentor que conduzia esta excursão. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Porque o que o pessoal estava fazendo lá, né? Eu tenho que purificar meus pensamentos, eu tenho que purificar meus pensamentos, não posso pensar coisas negativas. Que nem a gente quando medita, né? Ou tenta não pensar em coisas negativas. Não, eu tenho que purificar. Olha o problema disso, vocês vão ver. Ah, eu não posso pensar em coisas ruins, eu tenho que pensar só em coisas elevadas. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar, não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino, indireto e delicado, e calamos-nos, prevenindo quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Então nós temos que nos prevenir quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal, né? A gente não pode ficar pensando, ah, tem que purificar a mente, tem que purificar. Porque quem está buscando purificar a mente está contando com algum problema e alguma sujeira mental, né? E essa é uma preocupação que já é vítima de velhas sugestões do mal. Então devemos deixar a mente quieta, não pensar na sua purificação. para elevarmos, naquele caso, a energia, para poder então participar da criação da tela cristalina. A tela cristalina, que eu tentei ilustrar aqui para nós, é um cilindro grande, cabem três pessoas lá dentro, confortavelmente, alto, onde as forças mentais dos participantes são projetadas na tela. Então eles foram convidados a criar uma paisagem lá dentro para receber asclépios. O asclépio ia vir dentro dessa câmera que foi criada, né? Que a paisagem lá dentro foi criada com a força mental de todos os participantes lá. O André Luiz, no caso, estava se forçando para mentalmente criar, plasmar lá, né? Porque pensar é criar. E essa tela cristalina favorece a condensação dos pensamentos. Então era criado lá o que se imaginava, e o André Luiz estava formando lá a vegetação, a planta que tinha na casa dele enquanto ele era encarnado, com as belas folhagens, belas flores. Outras pessoas imaginavam o céu, outras a nuvem, outras uma bela árvore. E eles foram formando e montando uma paisagem linda e exuberante para receber asclépios que ia aparecer lá dentro dessa tela cristalina. Por quê? Porque, claro, as dificuldades de seres avançados chegarem aqui a nós são muito grandes. Como aqui, digamos, né? Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito, né? Por isso que é a certificação de que as pessoas iriam poder aproveitar, conseguir aproveitar com a mente clara esta palestra. Constituirnosia, falta grave, receber em vão a graça divina, né? Até porque, colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Olha o quanto eles sofrem para vir aqui, né? Sofrem de choques vibratórios de nossos planos mais baixos. E perceba que lá o plano é mais alto que aqui da Terra, né? É um plano mais sutil que esse e ainda em uma cidade espiritual elevada, onde a psicosfera é muito, muito, muito mais leve. Mas ainda assim, para esses seres que moram nas esferas mais elevadas da Terra, aqui estão as esferas da Terra, a descida é bastante sacrificiosa, né? Sofrem choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Retomam a forma que abandonaram desde muito. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Sobre o nosso destino e o mundo das formas? É, gente, a evolução é maravilhosa. Fazem-se humildes como nós e para que nos façamos tão elevados quanto eles. Dignam-se ignorarmos as fraquezas a fim de que nós tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. E então chegamos na chegada do Asclepsius, que chegava como luz do sol naquela paisagem criada dentro do duto cristalino, né? De cristal transparente e com uma substância que se fluidificava, como a gente falou, né? Então, arbustos, ele estava entre os arbustos, um pouco escondido entre os arbustos, a parte de para baixo, e carregava na cintura amarrado um pergaminho dourado, na cintura dourada, né? Eu visualizei ele com uma túnica verde e um senhor já de mais idade, porque assim ele foi narrado, porque nós costumamos dar maior credibilidade para pessoas com mais idade, né? Então, por causa disso, a pessoa que há muito tempo não tem forma, assim se apresentou. E respondeu as perguntas com poucas palavras, né? Mas ele deu, antes disso, ele deu uma pequena palestra que foi inenarrável para nós, segundo o André Luiz, né? Ele deu o seu verbo para nós. Veja a importância da palavra e do verbo. É, gente, é. Então ele respondeu as perguntas. Vamos aqui às perguntas que vão ser muito interessantes. A primeira é sobre os ataques dos irmãos não esclarecidos, né? Isso eu estou resumindo muito a pergunta. A pergunta teve quase uma página. E o Asclepso respondeu com a sutileza que a gente vai ver, né? Então a primeira pergunta foi sobre os ataques dos irmãos não esclarecidos, perseguições, sarcasmo, né? Com aquele servidor da luz lá que ele enfrentava ao longo do trabalho, de serviço, nas esferas do umbral. Vimos, então, o inesperado, né? O mensageiro ouviu o paciente bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que a semprônia, foi quem fez a pergunta, deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos que ele trazia, né? De modo intencional e abriu a nossa vista, lendo todos a nós o versículo 44 do capítulo 5 do evangelho do apóstolo Mateus. Não podia ser mais direto, né? Pois é, e vocês vão ver que ele vai responder tudo com esses parágrafos bíblicos, o que me fez a pensar que tudo já nos foi dado em informações que são necessárias para a gente viver, conviver e ser feliz. Bem como nos disse várias vezes aqui o mentor Oikinas nas canalizações. Então, tudo nós já recebemos, tudo nós já temos, as informações todas que nós precisamos para tudo. Essa foi a impressão que me deu. A segunda pergunta foi, quanto aos irmãos na crosta, ou a nós, que convocam a colaboração espiritual dos mentores, mas agem de má fé e vivem para o individualismo, mas se reúnem periodicamente e pedem o nosso auxílio. Falam do exemplo de Cristo, mas são críticos e impiedosos. As calébrios, o que fazer? Eis que, muito calmo, repetiu a operação anterior de tirar o pergaminho, com a inscrição do versículo 11 agora. Este aqui do apóstolo Mateus, capítulo 6, que diz assim, Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Então, mas o Raimundo, que fez a pergunta, permaneceu na expectativa, né? Talvez não entendeu direito, mas a explicação sintética do visitante veio. Ele diz, O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo, e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Muito legal, né, pessoal? Vale a pena até voltar para ver de novo. A terceira foi assim, é a primeira vez que vou em fazer socorro, né? Na terra, nos umbrais, né? Em tarefa de socorro, né? Que orientação necessito para fazer as tarefas de socorro na crosta? Quando, porém, a caridade fraternal não necessita que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro, delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem, nas situações mais difíceis. Amar a Deus como uns aos outros, frase que o mentor Equinácio também sempre traz, ensina-nos a improvisar os recursos do bem, nas situações mais difíceis. As pessoas me perguntam assim, mas, Pava, por que Deus já não nos criou perfeito? Porque Ele nos criou perfeito. Mas, da mesma forma, como uma criança que nasce perfeita, nós temos que crescer, conquistar e adquirir por nós mesmos, desenvolvendo as nossas habilidades e os nossos inúmeros atributos. E, assim, com todos esses desafios, nós vamos aprendendo a nos transformar no diamante, que já somos, né? Porque o tempo, ele é mental. E a última pergunta, então, o que fazer para conservar alegria no trabalho? Depois nós vamos ver de onde veio as plebses. Vocês vão se impressionar. O que fazer para conservar alegria no trabalho? E o mensageiro, num sorriso fraternal, pegou o pergaminho, dessa vez o versículo 16, capítulo 5, e disse assim, Regogizai-vos sempre. Eu até pesquisei para ver melhor o que significa em outras palavras. Alegrar-vos sempre. A confiança no poder divino é a base do júbilo, que jamais devemos perder. Muito interessante, né? E a origem de nosso irmão Asclepsius. Vamos ver agora. Eu não coloquei aqui no tablet, mas eu vos trago aqui, porque é muito interessante. E pertence Asclepsius a comunidades redimidas no plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Isso, né? Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta, terrestre, e só poderia fazer-se sentir por lá, por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados venha aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar ao plano de Asclepsius a fim de conhecer-lhe a grandeza e a sublimidade? André Luiz perguntou, né? E a resposta é que muitos companheiros nossos, assegurou o instrutor por merecimentos naturais do trabalho, alcançaram admiráveis prêmios de viagem, não só as esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, né? Mas também aos círculos de outros mundos. Não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processos estimulantes do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta, em condições de representá-lo dignamente em outros orbes e círculos da vida no sistema solar. Não me deixei impressionar e segui perguntando, Asclepius, Asclepius, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor ainda disse, né? Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas, a intervalos de cinco a oito séculos, entre as encarnações, ó meu Deus, como é grandioso o semelhante estado de elevação, constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Até porque, né? O encarne de um ser desses é mérito da humanidade. Por isso esse intervalo de tempo, bem como para preparar tudo o que a passagem de um ser assim representaria para a Terra, iria mudar as rotas da Terra como um todo. Então, imagina o tamanho da preparação para que um ser desses venha e encarne aqui na Terra. No meu ver, ele é um ser que vive nas camadas mais elevadas da Terra, do comando planetário. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu com passivo, em face da ingenuidade, considerou. De modo algum, Asclepius relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta, então é das camadas superiores da Terra mesmo, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhes atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, Asclepius, pessoal, em toda essa evolução, ainda trafega nos orbes nas dimensões mais elevadas do planeta Terra, almejando estar entre os maiores conselheiros da Terra e poder integrar o quadro de representantes do nosso orbe junto a gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno, que são os dois planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. Os componentes dessas, por sua vez, assembleias que regem o nosso sistema solar. Então, imagina Júpiter e Saturno, quem vive lá, almeja serem convocados as divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre estas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas o Sol, o grupo de estrelas do Sol, são 52 estrelas. Estes seres que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro de fonte de milhões de mundos é somente um detalhe da criação divina, uma nesga no universo. As noções de infinito encerram a reunião encantadora no Santuário da Bênção que foi este vídeo. Eu deixo o link aqui na descrição se tu quiser contemplar tudo e foi apenas uma nesga desse livro o que a gente viu hoje aqui do quão impressionante são os conhecimentos que se podem encontrar aqui e por isso eu faço questão de fazer essa série onde eu não guardo apenas para mim os conhecimentos que eu adquiro e vejo e trago e exploro para trazer aqui para vocês. Então eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação nos comentários para contribuir. Imagina o quão radioso é um vídeo desses. Então eu agradeço demais a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!